Olá meninas e meninas, tudo bem? Vim gravar um vídeo pra vocês hoje de uma comprinha que eu fiz, né? Chegou ontem, sábado, hoje já é domingo, vim mostrar... ia gravar ontem pra vocês, mas tava bem corrido pra mim, não deu. Aí eu vim mostrar pra vocês aqui do canal, tá? Quem me segue lá no Instagram já viu, que é o arroba lana com dois ls barretos 26, então se você não me segue, vai lá e começa a seguir, tá? Sempre tô interagindo, conversando, batendo papo, tirando dúvidas, tá? Respondendo perguntinhas que sempre me fazem lá. Então vai lá pra gente interagir também, tá bom? Foram essas lindezinhas aqui, ó, que chegaram pra mim. Olha só esses paninhos de pratos da Tapoe, com bordados da Tapoe. Vou mostrar um de cada pra vocês, tá? Quem fez esses paninhos foi a Mari, a Mariana Gimenez, ela tem um canal aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações, vou deixar o Instagram dela e vou deixar aqui o contato dela passando aqui, tá? Pra vocês verem, tá bom? E entrarem em contato com ela. A Mari, ela é de Curitiba, ela morava em Bauru, agora ela tá morando em Curitiba, tá? Ela faz esses paninhos aqui, ela envia pra todo o Brasil. Em relação a valores e frete, gente, entrem em contato com ela, que daí vocês conversam bonitinho com ela pra ela mostrar os bordados que ela faz, mostrar pra vocês falarem o que vocês querem, que daí vocês perguntam os valores lá com ela, tá bom? Vou deixar todos os contatos dela aqui no box de informações e o telefone eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês entrarem em contato com ela, tá? Olha só. Eu peguei uma semaninha. Só que essa semaninha, gente, não tem o nome segunda, terça, quarta... Pra mim, eu acho bem melhor, porque daí eu já tenho um kitzinho da Tapoe com que tem esses nomes assim. Eu gosto, mas assim, eu fico bem restrita de usar porque, tipo assim, às vezes eu quero colocar no dia, só que daí não é na terça, eu fico meio assim. E esse daqui é bom que não tem nome, tipo, né? O nome da semana. E daí dá pra você usar quando você quiser. Ó, ele é assim, ó, deixa eu mostrar. Esse daqui é a jarra de dois litros com os copos, né, ó. Olha só que lindo. Seu nome, eu amo Tapoe, olha só. Coloca bem de pertinho pra vocês verem, um coraçãozinho, pra vocês verem todos os detalhes. Aí é assim, ó, tem a florzinha assim, ela é bem delicadinha, bem cuidadosa, bem caprichosa aí, ó. Olha só que lindo. Tá? Olha só. E, gente, ele vem com um cheirinho tão gostoso e o pano é super grande, ó. Olha isso, é bem grandão. Tá, ó? Bem grandão. Vou colocar de pertinho pra vocês verem o pano. Eu não entendo de pano, tá, gente? Então, eu não vou saber que pano que é esse porque eu não entendo nada. Olha só. Mas é assim, ó. Tá vendo? Bem costuradinho, bem arrumadinho, bem... Tudo muito caprichado, tá? Aí veio esse daqui, né? Que é já bem arrumadinho, gente. Ó, todo passadinho, ó. Bem arrumadinho. Veio esse assim. Esse daqui é do porta utensílios com os utensílioszinhos. Olha que lindo. Tá? Ela é muito caprichosa, gente. Olha isso daqui, ó. Bem bonitinho. Coloca bem de pertinho pra vocês verem. Muito lindo. Olha só. Aí esse daqui é das tigelas alegras. Ó. Das tigelinhas alegras. O marronzinho com rosa super combinou, ó. Eu amo tapoer. Esse daqui é da garrafa térmica e as xícaras. Tá? As xícarazinhas tem o nome tapoer, ó. Que linda, gente. Nossa, muito perfeito. Olha isso. Muito lindo. Esse daqui é das... Eu acho que são as Premier. Ó. Tá vendo? As Premier. Esse daqui são as Eco Tupper. Que lindo, gente. Tô apaixonada. E esse daqui é o nosso Tubo Chef. Que eu achei isso daqui um amor. Olha isso. Que lindo, gente. Muito lindo, lindo. Muito lindo mesmo. E essas foram as comprinhas, né? A comprinha que eu fiz. Né? Dessas lindezinhas, desses paninhos. Como eu falei, vou deixar o contato da Mari aqui passando. Tá? Chegou super rápido, gente. Eu acho que ela colocou terça-feira cá a... Essa encomenda no Correio. Quando foi ontem, sábado, já chegou. Daí eu fui retirar lá no Correio. Pra mim, lá chega mais rápido. Aqui onde eu moro, quando eu compro alguma coisa, gente... Nossa, chega... Demora demais. Chega rápido na CDD. Mas, porém, pra eles virem entregar aqui na minha casa, leva mais uns sete dias. Então, lá no Correio é rapidinho. Olha só. Lindo, gente. Ó. Muitos. Sete. Coisa mais linda. Tá? Aí ela faz do jeito que você quiser. Assim, da Tapa West. Que ela faz também de outros modelos. Faz... É... Como é? Batimão. É... Acho que luva também. Conforme o cliente quer, né? Ela passa os modelos. Daí o cliente lá escolhe. Eu gostei muito. Como eu falei, ela é super responsável, super cuidadosa, super caprichosa, né? No que ela faz, né? Todos os contatos dela vai estar aqui no bloco de informações. Se você tiver interesse, é só entrar em contato com ela. Que ela vai falar com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra receber as próximas notificações de vídeo, tá bom? O meu Instagram vai estar aqui no bloco de informações também, tá? Era isso. Super beijo, tchau e até o próximo vídeo.